olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em duas cores ok é muito muito fácil de fazer esse ponto é múltiplo de 12 mais 7 ok então primeiramente vou fazer 12 mais 12 mais 12 e assim por diante no final eu acrescento mais sete correntinhas bom se você for fazer circular faça apenas um múltiplo de 12 ok 12 mais 12 mais 12 mais 12 aí você vai fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo tá então não há necessidade de colocar as sete correntinhas extras então aqui a primeira carreira eu vou fazer uma duas três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha passa um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos aqui no seguinte 3 4 5 6 7 7 ok 7 pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas popular 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha eu faço novamente o grupinho de sete pontos altos então essa carreira vai ser assim faço sete pontos altos 5 pontos altos 5 correntinhas pulos 5 no sexto passo mais sete pontos altos 5 correntinhas pulos 5 no sexto mais sete pontos altos e assim eu vou então essa segunda carreira eu vou repetir exatamente igual tá então aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui nos sete pontos altos tá feito sete pontos altos eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas e vou repetir novamente sete pontos altos ok ok então aqui eu faço uma correntinha e coloca o marcador ok agora eu vou virar a minha peça para o direito assim vou começar daqui com outra cor de linha tá então eu pego aqui então aqui eu tenho a correntinha aqui ó tá vendo a correntinha eu tenho as duas laçadinhas eu vou pegar apenas essa da frente ok essa daqui de trás eu vou deixar tá somente onde eu for fazer o ponto baixo que eu vou fazer desta forma tá bom então eu pego aqui ó vou pegar essas duas laçadinhas aqui pra ficar mais firme deixa de trás aqui tá então aqui eu amarro meu fio ok e faço aqui um ponto baixo duas correntinhas vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu peguei as duas cordinhas tá é somente onde eu for fazer o ponto baixo que eu pego uma cordinha só tá duas correntinhas e aqui novamente dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas então agora aqui no último ponto vou pegar apenas uma cordinha eu vou pegar juntamente com essa para reforçar tá eu pego essa daqui e mais uma cordinha de cima tá aqui assim se não conseguir tudo bem tá porque às vezes a agulha não ajuda igual essa daqui se não dá pra pegar tudo bem ok bom depois eu pego uma duas três correntinhas olha só aqui embaixo tá eu vou pegar aqui ó uma duas aqui na terceira correntinha vou fazer um ponto baixo só que eu vou puxar aqui ó ok eu vou puxar bem porque depois eu vou precisar trabalhar nesse ponto então eu deixo bem larguinho mesmo assim não tem problema nenhum tá bom aqui ó três correntinhas e novamente o ponto baixo eu vou tentar pegar aqui ó essas duas cordinhas se eu conseguir se eu não conseguir tudo bem pode ser uma só tá aqui ó deixando a de trás livre faço um ponto baixo uma duas correntinhas por 12 aqui no terceiro dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui novamente dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e novamente aqui ó tem que pegar as duas se não conseguir pode ser uma só não tem problema não tá aqui continuando eu vou repetir novamente uma duas três correntinhas aqui embaixo 12 aqui no terceiro puxa laçadinha tá e faço ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente fazendo um ponto baixo pegando apenas uma cordinha tá duas correntinhas por 12 aqui no terceiro passo novamente dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas dois pontos altos fechados juntos ok aqui duas correntinhas aqui no último ponto pego apenas uma cordinha aqui ok e faço um ponto baixo faço uma correntinha e corta o fio ok então aqui eu já tenho uma correntinha vou continuar fazendo 23 correntinhas para dar a altura do meu ponto mais cinco correntinha mais cinco correntinhas de espaço 12345 ok agora eu vou trabalhar no ponto baixo então aquela cordinha que eu deixei aqui atrás tá aqui onde tem um ponto baixo deixei a cordinha vou pegar aqui assim ó duas cordinha tá e aqui eu faço um ponto alto vou trabalhar aqui nesse espaço aqui onde tem as correntinhas então eu pego assim por trás desta forma eu faço dois pontos altos e aqui três pontos altos e aqui três pontos altos tá agora vou trabalhar nesse ponto baixo aqui ó tá pegando aqui por trás dessa forma então o ponto baixo ele fica duas cordinhas eu vou pegar entre eles tá assim ó eu puxa aqui assim ó as correntinhas que eu fiz dessa outra cor tá aqui assim e faço um ponto alto aqui então já tenho quatro pontos aqui tá eu venho aqui no próximo espaço pegando assim dessa forma tá aqui eu faço cinco e seis mais um aqui agora vou trabalhar nesse ponto baixo pra fazer o sétimo ponto alto então eu viro aqui tá essa cordinha que eu deixei aqui atrás eu pego ela aqui e mais uma ó ó vou abrir assim pra vocês verem certinho a cordinha que eu deixei e mais uma aqui ó tá e faço o ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e agora é só repetir a mesma coisa tá uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no último ponto eu venho aqui no último ponto o ponto baixo vir aqui e pego aqui ó tá no último ponto e faço um ponto alto uma duas três correntinhas para dar altura uma duas três quatro cinco de espaço viro e aqui eu vou repetir novamente mas essa carreira tá exatamente igual ok exatamente igual tá fiz uma correntinha coloquei o marcador tá deixa aqui espera amarrei meu fio pegando apenas a cordinha da frente do ponto alto deixando a de trás em espera aqui ok ok olha só aqui bem aqui tá então eu vou continuar fazendo com essa cor aqui vou fazer o ponto baixo uma duas três correntinhas agora eu vou pegar aqui no meio do leque tá eu puxo bem aqui deixando sempre larguinho tá pra não ter dificuldade para trabalhar aqui depois tá bom faço as três correntinhas aqui no primeiro ponto alto vou pegar a cordinha da frente faço um ponto baixo duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz tá aqui assim o leque tá faço dois pontos altos juntos duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e pego novamente a primeira cordinha aqui ó da frente tá deixando a de trás em espera duas correntinha duas correntinhas 3 correntinhas desculpa pega aqui no meio do leque e faço novamente eu puxo bem e faço o ponto baixo uma duas três correntinhas e começa novamente ok só voltar a primeira carreira essa daqui tá bom então aqui eu já fiz uma duas três correntinhas de uma lançada eu pego aqui por trás pegando aqui as correntinhas tá puxa assim e faço mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço tá um e dois então aqui eu já tenho três pontos altos aqui nesse mesmo espaço tá um e dois três pontos aqui no ponto baixo eu pego aqui por trás e faço mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar e o seguinte onde tem um ponto baixo então aquela cordinha que eu deixei em espera tá e mais uma aqui ok e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco e aqui eu vou repetir novamente ok então o avesso do ponto fica assim ok então se você gostou já deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau